Olá a você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe está aqui na Câmara Municipal de Manaus, onde servidores municipais cobram um plano de cargos. Quem vai explicar para a gente sobre esse assunto é o Lúcio Rocha, que você vê agora. Ele preside a ASEN, Associação de Servidores Efetivos do município de Manaus. Presidente, bom dia. Em média, quantos servidores estão agora aqui? Bom dia, Patrick. Hoje nós somos 1.500 servidores que estão numa situação sem plano, sem uma segurança jurídica. Muitos servidores estão querendo se aposentar e isso traz aí uma insegurança para a Prefeitura. O que nós estamos fazendo aqui é mostrar para os vereadores e para o prefeito, que foi nosso parceiro e trouxe aí a promessa desse plano, que nós estamos vigilantes, que nós estamos aguardando, que esse é o momento, porque a administração precisa ser renovada, a administração precisa trazer uma aposentadoria decente para os servidores, que há muito tempo estão dedicando a vida à Prefeitura de Manaus e muitas vezes na hora de se aposentar não são reconhecidos. Há quanto tempo vocês aguardam por isso? Nós estamos aguardando por esse plano há mais de 10 anos. De forma efetiva, ele tem avançado e já existe hoje uma minuta de plano na CEMEF, onde essa minuta está sendo analisada o seu impacto e a gente aguarda que o prefeito se sensibilize com isso, que os vereadores se sensibilizem e tragam aí um avanço nessa proposta para que a gente possa votar ainda esse ano. Agora, os servidores, esses que estão aqui, são homens, mulheres, tem gente que está há muito tempo já no aguardo também? Olha, existem servidores que estão aí à beira de se aposentar com 70 anos, 75, estão aguardando esse plano. Na verdade, esse plano vem só regularizar o que já é aplicado na Prefeitura. Hoje nós temos um valor baixo de salário base e vários outros incrementos, que são chamados penduricais, que acabam trazendo um salário adequado. Mas na hora de se aposentar, esse salário muitas vezes não é reconhecido nem levado para a aposentadoria. Então, esse plano vem trazer segurança para a Prefeitura, vem fortalecer a Manaus Preve, vem trazer segurança para os servidores que querem se aposentar e vão renovar o quadro com novos concursos, novos servidores. Isso é bom para todo mundo. Caso vocês não consigam essa aprovação do plano de cargos, área não específica, algo vocês já planejam? Bom, a gente tem avançado nas conversas, temos percebido por parte da administração uma vontade em fazer esse plano andar e fazer esse plano acontecer. Eu acho que é só uma questão agora de ajustar finanças, ajustar a parte legal, técnica do plano para que isso seja votado de uma maneira tranquila na Câmara ainda esse ano. Vamos agora entrar lá para o parlamento, lá para a galeria. Vamos subir, vamos lá mostrar que estamos vigilantes. Obrigado por sua participação. Obrigado. Todos eles aqui estão com faixas, são diversos cartazes, eles esperam a aprovação deste plano e agora eles cantam o hino nacional, por quê? Porque lá dentro da Câmara está começando a reabertura dos trabalhos após o recesso que teve. E eles aproveitam e cantam o hino nacional também aqui fora. Qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no atual site de maior credibilidade do Amazonas. Lembrando que você pode rever os vídeos já publicados pela equipe do atual no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br.tv atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. E o meu filho não pode a luta Vem quem, vem quem já adora a própria morte Terra adorada Amorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, das mães de Chile, pátria amada, Brasil.